Bem, povo abençoado, eu falei a respeito dos vários papéis e o Ministério do Espírito Santo na igreja, o papel do Espírito Santo na igreja, ao examinarmos o seu papel na igreja, nós vimos muito claramente que a igreja foi projetada no céu pelo Senhor. E o Espírito Santo trouxe este programa, esta agenda de Deus e a depositou na igreja. E este é o papel do Espírito Santo, um dos papéis que nós vimos, nós vimos muito claramente que em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, então, finalmente, a igreja é capacitada para ir para ir e servir a missão de Cristo. A grande comissão para ir e batizar todas as nações, para que eles possam crer em Jesus, e batizá-los em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A grande comissão para que eles possam converter as nações, e cumprir a promessa que Deus deu para Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, quando Ele disse que o abençoaria, que Ele seria uma grande nação, e que os seus descendentes, aqueles da descendência hebraica, e aqueles que foram enxertados na oliveira de Deus, todos juntos como a areia dos mares, das praias dos mares. E então Ele diz, que através dEle, Ele agora abençoaria as nações, todos os povos da terra. E este é Cristo. Esta é a missão que Ele trouxe à terra. Então nós vimos muito claramente que a igreja é celestial, que a igreja foi construída no céu, e que a igreja não tem nada que focar na agenda terrestre nesta hora. A igreja tem que continuamente focar no céu, no céu, e somente no céu. E enquanto ela faz isto, o Senhor vai sempre aliviar as suas situações na terra e vai ajudá-la. O Senhor não quer humilhá-la. Ele será capaz de ajudá-la, de facilitar para ela. Agora, eu agora quero ir para a frente para um outro papel, do Ministério do Espírito Santo, como eu disse, que o Espírito Santo está executando um ministério na igreja agora, desde Pentecostes até agora, Ele tem executado um ministério, Ele tem feito um ministério na igreja. O ministério de convencer a igreja, de convencer a humanidade do pecado, convicção de pecado. Este é o ministério dEle. E nós vimos muito claramente em João capítulo 16, versículo 8, quando Ele diz que quando Ele vier, Ele vai trazer convicção e vai convencer, eu estou lendo a Bíblia amplificada, Ele vai trazer convicção e convencer o mundo e trará demonstração disto a respeito do pecado e a respeito da justiça, que é retidão de coração e estar em retidão diante de Deus e a respeito do juízo. Novamente, Ele virá quando Ele vier, quando Ele de fato vier, Ele vai trazer convicção e convencer o mundo e vai trazer demonstração disto a respeito do pecado e a respeito da justiça, retidão de coração e retidão diante de Deus e a respeito do juízo. Então, Ele diz, o propósito de convencer, já desde o início, o propósito para o qual o Espírito Santo vem e executa o ministério e executa o ministério. Ele faz o ministério de convencer o homem de pecado é para que Ele possa atingir o objetivo do arrependimento, para que a humanidade possa se arrepender, para que Ele possa pegar esta humanidade que foi convicta agora, convicta de pecado, a se arrepender. Como que Ele faz isto? Como que Ele faz este ministério na igreja? De convencer de pecado, como que Ele convence de pecado dentro da igreja? Vamos começar lendo o livro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz, porque o salário que o pecado paga é morte. Eu estou lendo a versão amplificada e eu vou ler a NVI mais tarde. Porque o salário que o pecado paga é morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna através e em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Através de e em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você vê muito claramente que, da forma como o Espírito Santo executa a sua função na igreja, o ministério de convencer a humanidade de pecado é primeiro de tudo sensibilizando-os a respeito do que é pecado. E uma vez que Ele os sensibilizou daquilo que é pecado, então Ele os faz entender a culpa pelo pecado. O que é a culpa pelo pecado? Isto é Romano 6, 23 que eu li. Porque o salário que o pecado paga é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna através de e em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Ele realmente sensibiliza Ele faz a igreja saber o que é pecado, o que é o pecado. E quão mortífero é o pecado? Quão letal, quão mortífero é o pecado? Porque Ele diz que o salário do pecado é a morte. Uma vez que Ele trouxe esta gravidade do pecado para a humanidade, para os corações dos homens. Através de Romanos agora. Romanos 6, 23 que nós acabamos de ler. Então agora, Ele traz culpa, Ele te faz consciente da culpa do pecado. O que é a culpa do pecado? Ele te traz culpa pelo pecado. A segunda forma pela qual Ele avança esse ministério na igreja é quando agora Ele decide de convencer a humanidade de pecado. A outra forma pela qual Ele executa esta missão é quando nós vamos ao livro de Efésios Efésios 5, 5. Ele diz novamente vou dar-lhes tempo Efésios 5, 5 pois tenham certeza disto que nenhuma pessoa que pratica vício sexual ou impureza por pensamentos ou na vida ou alguém que é cobiçoso que tem desejos cobiçosos pelas propriedades dos outros e é ganancioso por lucro porque Ele, com efeito, é um idólatra e ninguém que faz isto tem qualquer herança no reino de Cristo e de Deus Então, desta forma o Espírito Santo agora está trazendo responsabilidade Ele não apenas trouxe a gravidade da culpa do pecado Ele trouxe a culpa agora Nós lemos Romano 6, 23 Ele te faz entender o que é a culpa pelo pecado Você agora sabe foi sensibilizado para aquilo que é o pecado Então agora Ele te faz responsável por aquele pecado Então Ele traz consciência do juízo porque Ele diz que o salário do pecado é morte Mas aqui em cima agora Ele diz Ele fala do reino de Deus que você não pode entrar no reino de Deus Então isto significa que você vai entrar do outro lado no inferno O livro do Salmos Capítulo 5 Salmos capítulo 5 Versículo 4 Salmos capítulo 5 Versículo 4 Novamente Enquanto o Espírito Santo executa o seu ministério nos corações dos homens fazendo com que eles entendam o que é o pecado sensibilizando-os para o pecado E então agora culpa pelo pecado Romanos 6 E então mais tarde responsabilidade Ele diz O juízo de Deus foi dado contra o pecado Você não pode entrar no céu O livro do Salmos capítulo 9 versículo 17 Ele diz Porque os perversos serão rejeitados precipitados em uma morte prematura para dentro do inferno O lugar dos espíritos dos perversos que se apartaram E todas as nações que esquecem que se esquecem que esqueceram-se de Deus Deixe-me ler novamente E todas as nações E todas as nações que se esquecem que se esqueceram que se esqueceram de Deus Abandonaram Deus Ele diz Os perversos serão rejeitados Precipitados 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 em uma morte prematura Para dentro do inferno Para dentro do inferno O lugar dos espíritos dos perversos que se apartaram E também todas as nações que se esquecem que se esqueceram de Deus Então vocês veem isto muito, muito claramente povo abençoado Ele diz aqui Ele diz que haverá responsabilidade haverá julgamento pelo pecado Ele agora traz esta informação Este alerta para a igreja Efésios 5,5 Você não verá a herança que os outros recebem no céu Efésios 5,5 Diz que você não verá a herança que os outros verão no céu Você não herdará o reino de Deus no céu E no Salmo 9,17 Você irá para o inferno Então em outras palavras O Espírito Santo de fato convence de pecado Ele faz o ministério de convicção de pecado através de sensibilizar os corações dos homens para o pecado e para a culpa e responsabilidade e juízo Então ao fazer isto Ele reprova a igreja E expõe a perversidade na igreja E então Ele revela a pureza de Deus Vocês viram isto? Ele não apenas expõe a perversidade a pecaminosidade naquela função de convencer do pecado Nós já vimos que Ele também revela os dons de Deus quando nós lemos em Romanos Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna Então o Espírito Santo não apenas reprova purga o pecado repreende o pecado expõe o pecado e a perversidade Mas Ele também revela a pureza de Deus a santidade de Deus Em Êxodo capítulo 19 versículo 12 Nós vemos que Ele revelou para os filhos de Israel quão santo é Jeová Ele disse não toque o pé da montanha não subam o monte é o lugar da visitação onde Deus está então não vá lá não subam a montanha isto é agora terra santa e você vê a mesma coisa no livro do Salmos capítulo 5 nós vamos ler aqui Salmos capítulo 5 novamente Salmos capítulo 5 o livro do Salmos capítulo 5 versículo 4 Ele diz pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade nem com o homem perverso porque contigo não habita o mal esta é a versão amplificada mas Ele está dizendo que Ele revela a pureza do Senhor Êxodo 1921 é a mesma coisa não toque o pé da montanha Deus é santo segundo Samuel capítulo 6 versículo 6 e 7 esta tremenda tragédia que sobreveio a Israel Usá 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 morre Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 apresenta a maravilhosa glória a maravilhosa presença de Deus do reino de Deus novamente o Espírito Santo faz isto para expor para ensinar e revelar a santidade de Deus a pureza de Deus você vê no livro de Isaías capítulo 6 do versículo 1 em diante ele diz no ano da morte do rei Uzias esta é novamente a versão amplificada em uma visão eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam a parte mais santa do templo e então ele diz por cima dele estavam serafins cada um tinha seis asas com duas eles cobriam as suas faces com duas eles cobriam os seus pés e com duas cada um deles voava versículo 3 de Isaías 6 ele diz e um clamava para o outro e dizia santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória então novamente a maravilhosa santidade do senhor é revelada aqui e é isto que o espírito santo faz ele revela este santo 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 a maravilhosa santidade de Deus e ele diz no versículo 4 e os fundamentos do limiar se moveram a voz daquele que clamava e a casa encheu-se de fumaça a glória do senhor versículo 5 e então eu disse ai de mim então disse eu ai de mim estou perdido e acabado porque eu sou um homem de lábios de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então o versículo 5 é muito decisivo porque o versículo 5 apresenta a santidade de Deus o papel do Espírito Santo o que é que o Espírito Santo vem fazer vem ministrar no seu ministério de convicção de pecado ele também apresenta a maravilhosa a maravilhosa santidade de Deus a maravilhosa santidade de Deus e você vê que Isaías aqui ele diz ai de mim porque estou perdido então desta forma ele também apresenta a pecaminosidade do homem e a santidade de Deus então você pode ver que Isaías aqui não pode suportar quando ele vê a presença de Deus o trono de Deus o lugar do temor o lugar onde o Senhor sempre me leva para a instrução antes dos serviços de cura somente o esplendor daquele trono já te revela a pureza de Deus a santidade de Deus e então Isaías diz olha homem impuro homem pecaminoso então o Espírito Santo faz isto ele ministra aos corações dos homens expondo e apresentando a pecaminosidade do pecado sensibilidade ao pecado sensibilizando-os para o pecado apresentando a culpa pelo pecado responsabilidade pelo pecado juízo reprovação expondo a perversidade e então ele revela a pureza de Deus é com isto que nós estamos lidando agora e diante da pureza de Deus a humanidade não pode sobreviver e tudo isto eu estou usando tudo isto para conduzi-los para um denominador comum um objetivo comum um objetivo final que o Espírito Santo traz para a igreja que uma vez que ele te convenceu de pecado ele expôs a culpa pelo pecado te sensibilizou para aquilo que é pecado e então ele te mostrou te ensinou e ministrou para você o juízo que o pecado traz o juízo que vem pelo pecado as consequências do pecado expondo a perversidade então agora ele revela a pureza a santidade de Deus deste outro lado o quão santo Deus é e uma vez que você vê este abismo entre a pecaminosidade do homem e a maravilhosa santidade de Deus Isaías diz não a humanidade é tão pecaminosa ela não pode suportar estar diante do teu trono diante do teu santo trono Jeová então o Espírito Santo agora conquista uma coisa ele alcança um objetivo o objetivo principal para o qual ele veio a necessidade para que a humanidade possa sentir a necessidade de um mediador do Messias do Salvador para a ponte para que agora eles possam ver a necessidade de Cristo Jesus e recebê-lo e ser nascido de novo é assim que o Espírito Santo conduz o ministério o seu ministério de convicção de pecado convencendo a humanidade de pecado convencendo este mundo de pecado então nós vemos que ele revela quão mortal é o pecado Gênesis capítulo 2 versículos 16 e 17 vocês se lembram se você comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal você com certeza vai morrer naquele dia certamente você morrerá e a morte veio quão mortal é o pecado mas você vê muito claramente a partir do livro do Gênesis capítulo 2 que a letalidade do pecado está exposta lá também Gênesis 39 a mesma coisa a letalidade do pecado para que vocês temam o pecado para que vocês fujam do pecado Gênesis 39 versículo 9 ele diz novamente Gênesis 39 ele diz ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou se não a ti e então ele diz porque és sua mulher e a última parte é muito chave ele diz como pois cometeria eu tamanha maldade e pecado contra Deus então enquanto que Gênesis 2 16 e 17 está expondo as consequências ele diz a letalidade do pecado se você fizer isto então com certeza você vai morrer e a morte veio quando Adão e Eva caíram a morte veio mas agora olha Gênesis 39 versículo 9 também apresenta uma imagem muito poderosa disto e ele diz como como que eu posso cometer um pecado tão grande e pecar contra Deus então uma vez que você conhece a letalidade do pecado então o Espírito Santo terá atingido o seu ministério te sensibilizar para o pecado para que você possa rejeitar o pecado tendo conhecido a maravilhosa santidade do teu Deus e é por isso que agora que desta forma ele está enfatizando para a igreja que olha desde a queda no jardim no jardim do Éden desde a queda de Adão a queda de Adão ele diz agora depois daquela queda a morte veio e em Gênesis 39 versículo 9 eu acabei de trazer este versículo para iluminar vocês para despertar vocês para te tornar sensível para o fato de que consciente da maravilhosa santidade de Deus o Espírito Santo agora atinge a função o papel de fazer com que você rejeite o pecado de fazer com que você tema o pecado como que eu posso fazer isto e então habitar com o meu Deus como que eu posso fazer isto e comparecer e ainda comparecer diante de Jeová o Santo Deus do céu meu Criador então Gênesis então vamos nos mover agora depois depois de criar esta advertência da letalidade do poder mortal do pecado e da pecaminosidade do homem e da maravilhosa santidade de Deus então agora o Espírito Santo faz com que os homens vejam que eles precisam de um Messias eles precisam de um Salvador eles agora precisam de um Salvador então Mateus 27 versículo 50 e ele diz e clamando Jesus novamente em grande voz entregou o seu Espírito versículo 51 e eis que o véu do santuário do templo rasgou-se em duas partes de alto abaixo a terra tremeu e as rochas fenderam-se agora ele te faz entender que você não pode entrar na santidade de Deus na maravilhosa santidade de Deus este é o ministério do Espírito Santo o ministério de convicção de pecado você não pode entrar no santo dos santos você não pode entrar na presença de Deus portanto a necessidade de um mediador agora olha quando o mediador vem ele agora rasga o véu de alto abaixo e introduz os homens ele introduz a humanidade então esta é a advertência a advertência que o Espírito Santo traz para a humanidade a necessidade do Messias a necessidade de um salvador a necessidade de um mediador Hebreus capítulo 4 eu estou focando neste ministério do Espírito Santo o ministério de convicção de pecado como que ele convence do pecado como que ele faz a humanidade ser convicta de pecado então então agora é quando vocês já são capazes de ver a necessidade a humanidade é capaz de ver a necessidade de um Messias do Messias para vir o salvador e redimi-los porque ele apresenta a letalidade quão mortal é o pecado a culpa pelo pecado ele te sensibiliza para saber o que é pecado e então a culpa pelo pecado nós vimos Romanos 6 23 que o salário do pecado é a morte e o juízo que ele traz você não verá o reino de Deus Efésios 5 versículo 5 e eu também li o salmo 9 versículo 17 o juízo vai para o Sheol vai para o inferno a pecaminosidade do pecado o Espírito Santo expõe o pecado na igreja ele revela o pecado e depois de expor o pecado e revelar o pecado então agora agora ele apresenta a pureza de Deus a maravilhosa santidade de Deus a tremenda santidade de Deus a insuportável a insuportável santidade de Deus e Isaías descreve o que significa para o homem pecador para o homem pecador ir diante do santo trono de Deus é chocante Isaías Isaías apresentou isto ele apresenta ele apresenta a tremenda santidade de Deus simplesmente impressionante quão santo é Deus pecaminoso e então diante desta luz quão pecaminoso é o homem e consequentemente a necessidade de um mediador o Espírito Santo agora pode atingir este objetivo de trazer para o homem de transmitir para o homem a necessidade de que ele precisa de um salvador ele precisa de um mediador Hebreus capítulo 4 versículo 12 ele diz porque a palavra que Deus fala é viva novamente Hebreus capítulo 4 versículo 12 porque a palavra que Deus fala é viva e cheia de poder fazendo-a eficaz e operante energizante e capaz ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes penetrando até a linha divisória do fôlego de vida alma e o espírito imortal esta é a versão amplificada e de juntas e medula e das partes mais profundas da nossa natureza expondo e separando e analisando e julgando os pensamentos e propósitos do coração expondo o pecado revelando o pecado e então agora uma vez que ele revelou o pecado e vocês viram a necessidade de um mediador agora agora o livro de atos se nós abrirmos no livro de atos capítulo 17 no livro de atos 17 ele diz nós vamos ler apenas dois versículos 30 e 31 agora ele já expôs a pecaminosidade do pecado em outras palavras a pecaminosidade do homem e a maravilhosa pureza de Deus a maravilhosa e sublime santidade de Deus a temível santidade de Deus e consequentemente a necessidade para um mediador depois disso depois disso então agora o livro de atos 17 30 31 ele diz estes tempos de ignorância Deus é verdade que ele ignorou e deixou passar desapercebido mas agora ele exige que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam para mudar para mudar as suas mentes para o melhor e com sinceridade corrigir os seus caminhos detestando os seus pecados passados vocês veem agora qual é o alvo do Espírito Santo o objetivo final o objetivo dele no ministério de convicção de pecado para que ele faça com que a humanidade agora se arrependa para dizer ok no tempo da ignorância você não sabia mas agora você sabe porque eu te sensibilizei para aquilo que é pecado a culpa pelo pecado o juízo pelo pecado a pecaminosidade do pecado e a santidade de Deus e então agora ele exige arrependimento versículo 31 por que? por que? porque ele já estabeleceu o dia quando ele julgará o mundo com justiça entre parênteses justamente por meio de um homem a quem ele destinou e escolheu para esta missão e ele o fez confiável e deu convicção e certeza e evidente para todos ao levantá-lo dentre os mortos este é o Messias então agora ele está trazendo a sua atenção que há um dia de juízo portanto arrependam-se o Messias está vindo portanto arrependam-se para encerrar eu quero ler João capítulo 6 versículo 44 o ministério o ministério do Espírito Santo o ministério de convicção de pecado convicção de pecado o ministério que o Espírito Santo executa na igreja o ministério que ele tem na igreja de Cristo de convencer a humanidade globalmente em toda a terra de pecado convencendo-os do pecado fazendo com que eles estejam conscientes de pecado da culpa tudo do juízo e a santidade de Deus os requisitos da santidade de Deus a santidade de Yahweh João 6 44 ele diz ninguém pode vir a mim a não ser que o pai que me enviou o atraia e o traga e dê a ele o desejo de vir a mim e então eu o levantarei dentre os mortos no último dia o que é que significa isso? isto significa que o ministério do Espírito Santo é muito central dentro da estrutura e do plano original da redenção e da salvação de Deus que ele enviou para a humanidade aqui em João 6 44 ele diz que ninguém pode vir a ele a não ser que Deus pai envie o Espírito Santo e convença esta pessoa ninguém pode receber Jesus como Senhor e Salvador a não ser que o Espírito Santo venha e execute o seu ministério de convicção de pecado convicção de pecado isto é quando eles vão entender o pecado a pecaminosidade do pecado as consequências do pecado e a santidade de Deus e a necessidade para o mediador e receber Jesus e novamente e novamente ele diz ninguém pode vir a mim a não ser que o pai que me enviou o atraia e o traga e dê a ele o desejo de vir a mim significando que sem o ministério de convicção de pecado o ministério do Espírito Santo convencendo a humanidade de pecado ninguém pode receber Jesus ninguém pode receber a salvação de Cristo então povo abençoado recebam o Senhor Jesus sejam nascidos de novo porque o Espírito Santo agora foi derramado ele está convencendo os homens você pode ver como que ele está ministrando por todas as nações usando este que fala com vocês declarando o pecado repreendendo o pecado rejeitando o pecado expondo o pecado sensibilizando para o pecado e ao mesmo tempo também anunciando a santidade de Deus recebam Cristo Jesus e sejam nascidos de novo e para aqueles que quiserem receber o Senhor eu vou conduzi-los para o Senhor agora diga querido Jesus eu me arrependo hoje e abandono todo o pecado e eu te agradeço muito Senhor Jesus por morrer por mim na cruz do Calvário eu abro meu coração para ti hoje e te recebo em meu coração convicto convicto de pecado e te recebo como meu Senhor e Salvador por favor perdoa-me todo o pecado estabeleça tua palavra em minha vida e encha-me com a unção do Espírito Santo Senhor faz-me andar em santidade guia os meus passos Senhor capacita-me a ser justo guia os meus passos hoje no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo se você fez esta oração você precisa ser batizado em total imersão e agora buscar a Deus busque a justiça e ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo o Messias está vindo que o Senhor os abençoe obrigado toda a rabá o Messias está vindo o povo abençoado obrigado a paz o o abençoado amão B o o o Legenda Adriana Zanotto